Vamos, então vamos lá. Me siga lá, arroba Vladimir Alves no Instagram. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Um casal se desfez. Você vai descobrir quem é. Arroba Vladimir Alves lá no Instagram. Vamos falar de polêmica? Vamos. Vamos falar de polêmica com o Miguel Falabella. Ué, por quê? Ele decidiu polemizar. Por quê? Sabe aquela série Eu, a Vó e a Boi? Sim. Que vai estrear no dia 29 no sistema de streaming lá da Rede Globo. Tá. E eu fiquei sabendo que o seriado vai estrear na TV aberta também em 2020. Ah, que legal. Então eles vão exibir primeiro na internet, começa dia 29 e vai ser exibido na TV aberta em 2020. Tá. Só que tem um problema ali que a Rede Globo precisou ir até a justiça para resolver. Nossa. É, o Miguel Falabella, ele quer polemizar. Ele contratou o Matheus Braga, que é um ator muito conhecido, um jovem ator que faz musicais. Eu conheço ele. Que fez espetáculos de teatro, fez cinema, faz televisão. E aí o Matheus precisou se emancipar porque o Miguel Falabella decidiu criar um sugar baby. O que é sugar baby? O que é sugar baby? Ele vai ter um relacionamento com uma mulher mais experiente na novela, que é a sugar mommy. Ela, tipo, paga para ter um relacionamento com um rapaz. Banca viagens, patrocina. Garoto de programa, é isso? Na verdade. Adolescente de programa. É para não ter aborrecimento? Tá. Eu te pago para você não me aborrecer. Entendi. Para não ter aquele negócio de casal, cobrança, fidelidade. É só sexo. Só sexo. Mas beija na boca não. Faz tudo. Ah, não sei, não bebe. Vai, tem a série. Pergunta para o autor. É sugar baby. Sugar baby. Ei, Falabella, beija na boca no dia. Sugar baby e sugar mommy, é isso? Ele vai ter um relacionamento com a Estela Miranda, que na novela ela vai ser a Mari Tyler e ele vai ser o Matt Dillow. Por que eles inventaram tantos nomes difíceis assim, amiga, o Falabella? Eu adoro. Mari Tyler. Não, mas os nomes, os seriados dele tem nome estranho. Eu gostava do Tamanco. Amava o Tamanco. Lembra do Tamanco? Vai para a Natov é uma obra prima. Eles definiram esse relacionamento do personagem do Matheus com a Estela Miranda como um relacionamento prático. Tá. Vai lá, a gente se curte. Tem. A mulher é sempre empoderada, não quer saber de borracha. Às vezes ela pode ser comprometida, às vezes não. Tá. Mas tem essa... É a história sempre, que a gente já viu muitas vezes, de mulher mais velha com garotões. Mas também tem. Só que dessa vez com uma margem de diferença de idade muito grande. Muito grande. Porque ele tinha 16 anos. Não são os dois adultos. Não. É uma mulher adulta, já madura, com um adolescente. Porque existem mais sugar daddy, os homens mais velhos com meninas muito mais novas, do que é o contrário. E é exatamente nessa seara que o Miguel Falabella vai atacar. Agora. Para as pessoas descobrirem que existem, sim, esse tipo de relacionamento. Existem sites que conectam essas pessoas. Tipo, fala, você chega lá e fala, olha, eu sou o Thiago Rocha, eu tenho muito dinheiro e eu quero uma menina jovem. Vai dar o que falar? É isso. Vai dar muito o que falar. É sugar daddy. Você não pode falar pra gente onde é esse site? Depois eu te conto. É? Depois eu te conto. Você vai? Mas tem que ter dinheiro, né? Ah, então eu posso. Você acessa o site. É sugar daddy. É. Sugar daddy, né? Os pais. Entendi. E ela vai ser a sugar mommy e ele vai ser o sugar baby. Você gostou? Adorei. Então vai vir polêmica por aí. Um beijo para os pais do Tico e a Priscila, que são dois queridos, são os pais do Matheus que precisaram ir até a justiça para emancipar o jovem, para que ele pudesse entrar nessa história toda. Porque é muito complicado. E fazer esse personagem do Miguel Falabella. E o avó e a boi. Uhum.